Olá, alunos! Hoje iremos iniciar a nossa linha de língua portuguesa na página 181, tá bom? Nós temos aí, né, esse menininho, né, fazendo assim, com ou sem cedilha? Então, vamos ver. A letra C pode representar sons diferentes, né? Foi que nem a gente fez na linha anterior, nós já descobrimos alguns sonzinhos que ela faz, então vamos ver. Som de S antes de E e I, e foi o que eu disse pra vocês, quando for a letrinha C antes de E e antes de I, ela vai ter o quê? Sonzinho de S, né? Cidade, cebola, faz esse sonzinho de S, tá bom? E som de K antes de A ou U, exemplos, cantar, comer e cuidar. Então, na casa, ó, K, 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 coisa, cuidar, cantar, todas essas, quando for a letrinha C antes de A, antes de O e antes de U, ela tem som de K, tá bom? Então, guardem isso na mente de vocês, que é muito importante, tá bom? E aqui, ó, se quisermos o som de S antes de A ou U, precisamos utilizar a cedilha. Então, se eu quiser o somzinho de S antes da letrinha A, da letrinha O e da letrinha U, eu preciso colocar um sinalzinho. Que sinalzinho é esse? O cedilha, que é o C, né? Que tem a cedilha embaixo. Vamos lá. Exemplos. Peça, poço, açúcar. E lembre-se, nunca se inicia uma palavra com cedilha. Nunca, 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 nós vamos começar uma palavrinha com o cedilha, tá bom? Somente com a letra C. Se for cedilha, não começo uma palavra, tá bom? Então, recapitulando aí. Para as palavrinhas terem som de S com a letrinha C, eu só vou usar o quê? C, E e C, I. Quando for C, A, C, O e C, U, tem som de K, tá bom? Então, se eu quiser que na letrinha A, na letrinha O e na letrinha U, a letra C tenha o som de S, eu preciso o quê? Utilizar a cedilha, tá bom? Foi o que a gente leu aí. Aqui no exercício 4, nós temos que comparar duas palavrinhas, tá bom? FURACÃO e FURAÇÃO. FURACÃO e FURAÇÃO. As duas palavras são muito parecidas. CONVERSE. Elas têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido se eu falar FURACÃO e FURAÇÃO? Não tem o mesmo sentido, né? Então, a gente o quê? Assinala o NÃO. Por quê, gente? Porque se eu falar FURACÃO, é aquele fenômeno da natureza que acontece nos outros países, né? Que causa o quê? Uma destruição. FURAÇÃO é quando eu furo algum lugar, uma parede, né? Ah, eu preciso furar uma parede. Então, fiz uma FURAÇÃO na parede. Então, não é, não tem o mesmo sentido essas duas palavrinhas, correto? E aí, na letrinha B, perguntou o seguinte pra nós. Elas têm a mesma escrita, gente, ó, FURACÃO e FURAÇÃO. Elas não têm a mesma escrita. Por quê? Em uma palavra eu usei o C, na outra eu usei o C com a Cedilha. Então, elas não têm a mesma escrita, tá bom? Isso é diferente. O C é uma letra. O C com a Cedilha é outra, tá bom? Ela tem outro valor sonoro, outro som. Então, aqui também é sinala NÃO. E a letra C, elas têm o mesmo som? Ó, FURACÃO. FURACÃO. FURAÇÃO. FURAÇÃO. Elas não têm o mesmo som, então também é sinalo NÃO. Por quê? Em FURACÃO, o C tem som de K. Em FURAÇÃO, que usa a Cedilha, ela tem som de S, tá bom? Então, ela não tem o mesmo som, essas duas palavrinhas, tá bom? Letra B. Para ficar com o som de S antes de A, que sinal foi colocado na letra C? Que sinal que nós usamos? O TIO ou a Cedilha? Foi a Cedilha, né? Assinala Cedilha. Exercício 5, página 182. Troque o C por Cedilha para formar novas palavras. Então, nós vamos usar o C com a Cedilha, tá bom? Nós temos aqui, PACA. Se eu utilizar, tirar o C e colocar o C com a Cedilha, vai ficar o quê? PÁ-SA. COCA. Tirar esse C aqui e colocar o C com a Cedilha, vai ficar o quê? COÇA. COÇA. Ai, como COÇA. TACA. Então, vamos colocar o C com a Cedilha. TACA. TACA. Aquela TACINHA, né? Que a gente brinda. COÇA. LOUCA. LOUCA. Se eu tirar o C e colocar o C com a Cedilha, vai ficar o quê? LOUÇA. LOUÇA. Não esqueçam de todas as palavrinhas iniciar com letra maiúscula, tá bom? Exercício 6. Leve o menino até o seu amigo dinossauro, completando as palavras com C ou Cedilha, tá bom? Vamos lá, então. A primeira palavrinha, eu vou falar CACADA ou CAÇADA. Opa, desculpa, começa na DANÇA, né? DANÇA. DANÇA. Se eu quero o som de DANÇA. DANÇA. Se eu quero esse som de S, eu vou usar o quê? O C com a Cedilha, né? Então, aqui é o C com a Cedilha. Próximo, aqui, ó. CAÇADA. CAÇADA. De CAÇAR. SAR. CAÇAR. Sonzinho de S de novo. Eu vou usar o C com Cedilha. É aqui, eu tô falando de C ou Cedilha. Som de CA ou som de S, tá bom? Eu não vou usar S em nenhuma dessas palavras. Ou é o C ou é o C com a Cedilha, tá bom? CÁLICE. CÁLICE. O C junto com a letrinha E já tem o som de S. Então, aqui a gente coloca só o C, né? CÁLICE. CÁLICE. CÁCIQUE. CÁCIQUE. Quando a gente usa C aí, ele já tem o som de C. Então, a gente usa somente o C aqui, né? Não precisa nem colocar a Cedilha. É C. Coloca a letrinha C. COCEGA. 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 Viu? Aqui também é só o C. Por quê? C com E já tem o som de S, né? Então, só a letrinha C. CORTIÇA. CORTIÇA. C com A forma som de CÁ. Pra eu fazer o somzinho de CORTIÇA, que é o SÁ, somzinho de S, eu preciso, né, colocar o C com Cedilha, tá bom? Agora aqui, ONÇA. Mesma coisa. C com Cedilha, pra fazer esse somzinho de S. ONÇA. NASCER. NASCER. C com E a gente sabe que já tem o somzinho, né, de S. Então, aqui, só colocar a letrinha C, tá bom? FUMAÇA. 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 Pra fazer o somzinho de S, de C com A, pra fazer o som de S, preciso adicionar a Cedilha. Então, aqui, C com Cedilha, né? COICE. COICE. C com E. CAPACETE. C com E de novo. Porque a gente sabe que o som de C, E e C, I já tem som de S. Então, CAPACETE, só coloca a letrinha C. CRECER. De novo, né? Letrinha C. CIUME. CIUME. C com I já tem som de S, né? Então, já coloca o C. C. Aqui, CINCO. CINCO. Também coloca a letrinha C. E CIRANDA. CIRANDA. Também é a letrinha C. Tá bom? Então, o que a gente percebe? Todas as palavrinhas que utilizam E, I, que a gente coloca o C, não precisa adicionar Cedilha, porque já tem o som de S. Agora, palavrinhas que eu quero que tenham som de S. Mas eu preciso usar C, A, C, C, O e C, U. Eu preciso colocar a Cedilha para formar esse sonzinho de S, FUMAÇA, CORTIÇA. Então, eu preciso, tá bom? Usar a Cedilha. E a última página de hoje é o VOCÊ SABIA. Vamos lá. Sabe por que o C, Cedilha, não aparece no alfabeto? Por que será, né? É que Cedilha não é uma letra, é um sinal especial. Com Cedilha, diferenciamos palavras como faca e faça. Mas, como vimos, isso só acontece quando o C está com as vogais. A, O, U. E queremos o som de S. Então, a gente só usa o C com a Cedilha, né? Porque ele é um sinalzinho especial. E quando queremos o quê? Fazer as palavrinhas ser U, som de S junto com as vogais A, O e U, certo? A, iniciar uma palavra com Cedilha, jamais, tá bom? E aqui nós temos a brincadeira E. Quebrando a cabeça. Sente-se com o colega para brincar. No caso, vocês irão se sentar com um familiar. Um deverá ajudar o outro a descobrir as respostas para as perguntas. No material complementar, na página 273, deixar para eu abrir aqui para mostrar para vocês. Página 273, haverá uma folha com algumas charadas para destacar. Então, vocês podem retirar a página 273. Todas as respostas têm que ter Cedilha em sua escrita. O seu professor vai contar até três. No caso, né? Não vou ser eu. Vocês vão fazer diferente, tá? Quem vai contar até três para vocês é o familiar. E quem tem que tentar adivinhar são vocês, tá bom? O adulto só fica aí auxiliando, tá? Lembrando que todas as respostas têm que ter C com a Cedilha, tá? Ó, aí tem lá perguntando. Produto muito utilizado na produção de doces. Tem que ter C Cedilha. Então, vocês têm que descobrir. É o último filho que nasce na família. Tem que tentar descobrir. Nome de um dia da semana que tem Cedilha, tá bom? Tem um só. Aí, vocês vão lendo e vão respondendo, tá bom? É legal essa brincadeira de charadinhas. E é ótima para o conhecimento de vocês. Certo? Então, hoje a gente encerra essa aulinha de língua portuguesa por aqui.